Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Hoje, gostaria de revelar para vocês alguns alimentos comprovados cientificamente que são considerados pela nossa ciência atual como extremamente benéficos para a manutenção da saúde do nosso cérebro. Não é de agora que os pesquisadores de todo o mundo buscam correlacionar a alimentação de determinados tipos de alimentos com um bom funcionamento cerebral. Contudo, recentemente, um grupo de cientistas da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América, passou a realizar pesquisas com maior profundidade acerca de um nutriente específico, as gorduras monoinsaturadas. Esse tipo de gordura é reconhecido na literatura especializada, sobretudo por proporcionar o equilíbrio ideal dos níveis de colesterol e também por ser fundamental para a conservação da boa saúde cardíaca. Estas gorduras monoinsaturadas podem ser encontradas em diversos alimentos, como o azeite de oliva, o abacate e, principalmente, nas oleaginosas, que são as sementes comestíveis das plantas, mais consumidas geralmente sob a forma de amêndoas, macadâmia, avelã, nozes, pistache, castanha de caju e do pará. Neste estudo citado, a metodologia adotada consistiu no recrutamento de 99 sujeitos adultos. Através de uma coleta do sangue desses indivíduos, eram alferidas as taxas de gordura monoinsaturadas presentes na corrente sanguínea deles. Paralelamente, esses sujeitos foram submetidos a uma bateria de testes para avaliação da inteligência e também a exames de neuroimagem para o monitoramento de suas respectivas atividades cerebrais. Como resultado, tal estudo demonstrou que os indivíduos que apresentavam uma maior concentração de gorduras moroinsaturadas no organismo também possuíam um maior número de conexões entre os neurônios presentes na rede de atenção dorsal do cérebro, uma região de suma importância para a capacidade de concentração e para a flexibilidade cognitiva. Contudo, como os próprios pesquisadores destacam, embora esse tipo de análise priorize um único nutriente, já foi comprovado em incontáveis estudos que um cardápio variado e equilibrado em sua totalidade é essencial para um bom funcionamento, não só do nosso cérebro, mas do organismo como um todo. E você, costuma consumir gorduras monoinsaturadas em sua dieta? Então venha a pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!